Os pedidos de justiça são para Kelly Raiane dos Santos, de 23 anos. Ela foi baleada pelo ex-companheiro Agrides Marques Pires, de 71. De acordo com essa amiga, os dois tiveram um relacionamento por cinco anos. Agora, estavam separados por decisão dela. E Agrides não aceitava o fim do romance. Foi isso que motivou ele ter feito isso, porque ele não aceitava o fim do relacionamento deles. Ele pulava o muro da casa dela, ficava vigiando ela o tempo todinho. Assim, o tempo todo. O crime aconteceu pouco depois das sete da noite. A Kelly, que mora ali na esquina, passava por essa rua aqui do centro de Goianápolis, acompanhada da filha de cinco anos. E nesse ponto aqui, ela foi abordada pelo Agrides, que chegou de carro. Ele pediu que ela entrasse dentro do veículo, mas ela não concordou. Então, ela percebeu o perigo e saiu correndo. O Agrides sacou da arma, desceu do carro e atirou duas vezes. Um dos tiros pegou nas costas de Kelly. Tudo isso foi registrado por aquela câmera de segurança ali. Kelly foi levada em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis, onde permanece internada. A bala está alojada no pescoço da jovem. E a cirurgia para retirada é delicada. A irmã dela disse que a tragédia era anunciada. Primeiro, pela diferença de idade entre eles, quase 50 anos. Além disso, Agrides responde por outras agressões. E teria sido responsável até pela morte de outra mulher. Ele já tinha matado a outra mulher dele. Todo mundo sabe. A mãe de Kelly está desesperada. E também decepcionada com o trabalho da polícia. É que mesmo com testemunhas e com a filmagem em mãos, o delegado não pediu a prisão de Agrides. Ele se apresentou à delegacia, prestou o depoimento e foi liberado. Tudo isso bem diante dela. Enquanto isso, Kelly está entre a vida e a morte no hospital. Ele foi o réu, confesso. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acho que, de ele chegar aqui, já devia ter saído preso. A gente quer justiça, a gente também tem medo, né? Que ninguém sabe. O trem não é a primeira vez. O delegado disse que está analisando o caso e que a prisão de Agrides pode ser determinada a qualquer momento. Nós estamos analisando os fatos e averiguando a necessidade de pedir essa prisão. A família pode esperar da polícia judiciária o maior empenho possível. Nós estamos agilizando o caso porque está sendo tratado com toda a prioridade que o caso requer.